É, véi, só, só cifrão no bolso. Mentira, véi, sem nem da barra, véi, que deve ser esse, véi. É, véi, do Mandela, do Mandela, ó, né, mudou, quando eu bairro, é, daqui da barcinha, véi. Queria ter uma dama aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar, só vendo a patroinha aqui no meu lugar, botando a roupa pra parar, minha colega quis botar pique no cabelo dela, e achou o Insta que era da parcela, as filhas da patroa, nojenta e entojada, só sabem explorar, não vale nada. Queria ter uma dama aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar, só vendo o atendor aqui no meu lugar, tirando a mesa pro jantar. Levo vida de freguete, eu pego as sete, fim de semana, salto alto e vendo o que vai dar, um dia compra apartamento, vida socialite, toda boa, bom pôr meu, ficante viajar. Levo vida de freguete, eu pego as sete, fim de semana, salto alto e vendo o que vai dar.